Olá pessoal, aqui é Fala Eduardo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, essa vez eu vou trago aqui o segundo episódio da minha série de Clash Royale. Vocês podem mandar uns ups aqui nas minhas cartas, os baús que já vão sair daqui. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu também vou fazer uma série de Dark Legends. Vou ver se eu consigo colocar o gravador de tela no meu PC, aí é o Dragon Resident Evil 4 e 5. O 5 eu não sei se vou trazer no multiplayer ou se vou trazer no single player. Nossa, meu cavaleiro derrotou uma P.E.K.K.A. Eu também. Nossa, meu cavaleiro. Mate a P.E.K.K.A. Nossa, dessa vez ele não matou a P.E.K.K.A. Mano, já colocou... Não, não, eu vou fazer uma P.E.K.K.A. Não, eu vou fazer uma P.E.K.A. Não, eu vou fazer uma P.E.K.A. O que fornece? O que fornece? Vem da minha equipe. Eu soube. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E agora a monaca tinha que colocar uma peca no campo. Nossa, foi tão horrível. Nossa, foi tão horrível. Nossa, foi tão horrível. Vou do lado dele. Não, tio, foca no gigante. Tá demorando pra isso acontecer. Não, tio, foca no gigante. 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 Nossa, monaca, você está especa. Não, tio, foca no gigante. Não, tio, foca no gigante. Eu vou perder. Não, tio, foca no gigante. 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 Eu não acredito nisso. Nossa, oito horas também compensa assim. Sete minutos, acho que dá tempo de mais uma. Vem. Guerreiro. Isso ai vindo pra cá. Quero o grandão chegar aqui Só falta o grandão ali ter andado, né? Nossa, mano, o negócio bugou ali Ah, mano, eu não faço o Google Maldita internet Tá, vou fazer mais uma aqui Porque acho que não... A internet piscou Ah, é, agora foi Não veio Não é que ele... Que acabou E gastou Do meu negócio Que elixir Aí, já destruiu, gente Tem que ir meu Deus que lado e aí você está me sentindo você está me sentindo e aí você está me sentindo e aí você está me sentindo e aí e aí só para compensar e agora já deu 11 Então tá pessoal, o vídeo vai mesmo ficando por aqui Deixem seus comentários Deem dicas, né Se você tiver alguma dica Ou se eu estiver comentando alguma coisa Que não seja certa Não esquece de deixar o seu like Se você não é inscrito, se inscreva no canal Compartilhem o vídeo Então tá, um grande abraço e fui Tchau